Fala galera, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador. Chegou aqui na loja a Canivete da KV, o Canivete fez um sucesso estrondoso, mas agora nós estamos aí entrando nas águas quentes, verãozão chegando, aí o tamanho do peixe aumenta, vamos lá para a Canivete, vamos lá, vamos conhecer uma isca muito bacana, ela é uma isca misturada, meio tweet-bait, meio sink, ela afunda, pega demais, nada demais, vamos aqui na bancada mostrar para vocês. Pessoal, estou aqui três cores para mostrar para vocês, o link desse material está na descrição, tá bom? É isca top, quem já usou essa isca é doido por ela, essa é a Canivete da KV, vou mostrar um pouco mais de detalhes para vocês, vou mostrar primeiro essa aqui, branca osso, isca top demais, cor que sempre pega, essa é a Canivete da KV, ela tem um peso de arremesso muito bom, são 12 gramas, mede 9 centímetros, a ação dela é uma isca de meia água, ela é um tweet-bait, dá para você ver aí pelo posicionamento do pitão na cabeça, se você fizer o recolhimento mais rápido, ela vem nadando errática como um tweet-bait, só que se você parar de trabalhar, ela afunda, o que dá para você fazer muitos trabalhos diferentes, eu vou trazer o teste dessa isca aí para vocês, para vocês verem, é muito similar, tá? Se você estiver já curioso, não quiser esperar muito até o vídeo chegar, você pode procurar aqui no canal o Canivetim, isca Canivetim é a mesma isca, só muda o tamanho, tamanho de garateia, possibilidade de peixes maiores, tá? Vamos para a segunda cor aí pessoal, branco com as costas, verde limão, top, essa cor sempre pega hein pessoal, bacana, 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 demais da conta. E aí, terceira opção que eu trouxe aí para mostrar para vocês como exemplo, é a branca-osso com a cabeça vermelha, essa isca aí para Tucunaré, ela é curingona, quem usa sabe, certo pessoal? Isca Canivet da KV, isca top demais agora com os peixes maiores, essa aqui é o que vai pegar pessoal, essa isca é nada demais, pega e pega muito bem o link para você ver um pouquinho mais de material e caso você queira poder adquirir também, lembrando que o preço é bem baixinho então pessoal, está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente, que é muito importante, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aproveita aí e aciona a sinetinha para você não perder nada do que a gente posta aqui para vocês. Valeu pessoal, até o próximo vídeo, fui!